A CIDADE NO BRASIL Muita mata, muito ouro Pouco índio, muito branco De cadeias e prisões Muita terra, muita plantação Meu Brasil Muita fome, muita doença Seu governo Te traiu Seu salário De sua miséria Meu Tupã Foi expulso Meu Brasil As florestas são queimadas Do meu sul E ao deserto Amazônia Vai desaparecer O Pantanal Vai mal Meu Brasil Meu país Minha nação Minha terra Minha emoção Que país Que emoção Sou brasileiro De coração E vivo assim Porque sou Porque sou Brasileiro Minha O que é isso?